E aí, galerinha, aqui no YouTube, eu sou o Loki, e eu estou aqui pra trazer mais um episódio. Que bosta. Os inícios malucos voltaram. Ah, tu gravou isso mesmo? Gravei. A gente tá brincando comigo. Não, eu tô agora gravando de novo. Lembra aquela pegada de nistoido que a galera tava gostando? Não, eu posso beber meu soco de limão, então. Gente, estamos aqui em mais um episódio 2 da nossa série de Jurassic World. Essa série é maravilhosa. Tem dinossauros, também tem o corujo. E no caso, essa parte não é maravilhosa. Mas, tirando isso, é uma série que tem agregado fã. Talvez, pode ser que torne uma camiseta um dia. Mas esse é só um tal, antes que você tá animado. Então deixa o like, se inscreve, clica no sininho. E não esquece de compartilhar o canal com seus amigos também, que isso é muito importante. E comentar dicas e ideias do que vocês queiram que a gente faça aqui na série. Belezita? Isso não pode faltar. Lembrando também que tem a opção Seja Membro. Vira Membro pra garantir os conteúdos exclusivos do canal. Os dois sorteios da Key original de Minecraft. E dentre outras coisas bem legais. Clica aí no Seja Membro pra você saber o que tem mais. Beleza? Tranquilhão? Tranquilhão o que, irmão? Mano, eu fiz uma arma aqui. Eu fiz uma arma aqui boladona. Vamos fazer uma greve. Greve não, mano. Uma manifestação. Camiseta com coruja. Camiseta com coruja. Nós quer camiseta com coruja. Yo, yo, yo. Bora, galera. Se você conseguir mobilizar pelo menos 80 comentários falando sobre isso, quem sabe? 80 comentários não é muita coisa. Quero 200. 200? Mas 200 é muita coisa. 200 comentários. Bora lá pra falar pro Lockito que quem manda aqui é nós, tá ligado? Essa série tá sendo uma das maiores séries do canal. E eu tô aqui quase todo dia ajudando o Lockito a gravar pra vocês. E aí sabe quem tem a camiseta? O Sky. Alguém lembra aí do Sky? Quem lembra do Sky? Então tá bom, galera. Se bater. Se bater 200 comentários aqui embaixo. Falando isso, velho. Tá, vai rolar. Vai rolar mesmo, sério. O que vai rolar? Eu vou pedir pra fazer um desenho na camiseta com coruja. Vai ser um desenho muito, muito bom. Isso eu tenho certeza. É. É o quê? Mas acho que não vai bater não, corujita. Ó, antes de a gente começar fazendo as paradas que eu quero fazer hoje é o seguinte. Vem cá, me siga. Porque eu vou mostrar já o desenho de hoje. Porque o que a gente vai fazer? Vai demorar tempo e capar a gente esquecer do desenho depois. Vai demorar tempo. Bacana. Eu acho que tudo que demora é tempo, amigo. Ah, é? Uhum, sabe disso, não? E quando demora a janta? É tempo também. Eita, quase rotei. É tempo também. Olha o desenho de hoje. Foi do Rafael Miranda. Rafael. Eu gostei desse aqui. Esse aqui eu não tava, né? Laila Brambosa. Na verdade, você tava. Só que você tava naquele famoso projeto Não Escutando Eu. Nossa, não tinha visto Laila. É, então. É, às vezes o corujita fica nesse modo. Não escuta os outros. Nem tem. Peraí, peraí. Ah, ela fez estilo Pokémon. Olha que da hora. Não sei se ela fez estilo Pokémon ou não, mas tudo bem. Sim, ó. Parece os dinossauros, só que os dinossauros e os Pokémons. Ah, o desenho que a gente tá falando de hoje é esse aqui, não o da Laila que foi mostrado no episódio anterior. Também, Laila. Aqui, ó. Ele fez eu e fez o Deus Moisés. Que o Deus Moisés é um personagem aqui conhecido. Caraca, tu tá com umas colchonas? Ah, é porque eu malhei, né? O Rafael Miranda tá acompanhando o meu Instagram, tá vendo que eu tô cada vez mais sarado e gostoso. Gordinho. Não, 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 não. Sarado e gostoso. Fala. Sarado e gordinho. Fala que eu tô sarado e gostoso. Sarado, gostoso e gordinho. Cê tá gordinho. Tá menos pio. Eu tô gordinho. Mano, os desenhos do nada voltou a bugar aqui e apareceu de novo. Enfim, galerita. Se você não me segue ainda no Instagram Zaytos ou no Facebook Zaytos, me segue aí agora. E lembrando que é pra você mandar os desenhos lá naquelas redes sociais que você conhece o Rayton. Tá, ó. Ah, é? É. É, sim, sim. Posso dar um tiro, então? Vai, tamo dando um tiro aí. Dá um tiro aí. Morreu. A minha ideia tem relacionado com armas hoje. O que eu quero fazer é um arsenal de guerra aqui no Jurassic World. Mas não só um arsenal com várias... Beleza, Corujita. Ah, essa arma é ruim de mirar. Pensei que essa arma era mó boa, mas não é não. Isso aqui deve ser melhor. Ó. Mano, é possível que eu tô tão ruim de mira. Vem, vem, Corujita. Vem pro pau, Corujita. Matei. Tô muito bom de meirar. Ó, a minha ideia é fazer uma... Pode parar de atirar, ô maluco? É uma legal, né? É fazer uma central de comunicações, onde vão ter vários computadores, várias armas e também veículos pra gente utilizar quando tiver problemas vermelhos. O que que quer dizer problemas vermelhos? Quando o Indomius Rex fugir. Talvez um dia a gente vai ter. Isso é um problemão. Isso vai ser um problemão. Então a gente vai ter que ter muita arma, muita central e muita comunicação. Entendeu? Muita coisa. Exato. E eu quero fazer isso por baixo da terra. Mas não sei aonde eu vou fazer. A minha ideia era utilizar uma dessas montanhas. Mas praticamente o vale perdido inteiro acho que tá em cima da montanha. Então meio que não vai dar pra usar isso. Você tem uma outra ideia? Não. Que eu só tinha essa, amigo. É só a gente não fazer. Essa ideia não tá no jipe. Migo, tem que ser uma ideia que dá pra fazer. Migo, se você não falar nada, acabou o vídeo. Porque eu tava esperando você ter alguma ideia. Mas ele não fala nada. Ele me bota no vídeo e dane-se, tá ligado? Ele fala... É, amigo, porque tudo aqui é espontâneo. E eu não tenho uma camiseta, cara. Não, não, não. Eu falo com a galera que aqui é espontâneo verdade. Tu sabia da ideia do vídeo, Coruj? Fala a verdade. Quer mudar o nome da série também pra... Espontâneo Craft. Espontâneo Craft é o nome da série. Mano, eu juro que eu não contei pro Coruj o que eu queria fazer hoje. Pra ser um negócio realmente espontâneo e divertido. Pra ele pensar na hora, entendeu? Não vai ser nada divertido. Só que o cérebro dele não pensa. Esse que é o problema. Enfim. É... A minha ideia realmente era fazer uma central dentro dessa montanha. Mas eu acho que a montanha inteira tá sendo utilizada. Na verdade, eu acho que pra lá tem mais montanha. Já sei. Vem cá. Me siga. Dá pra usar assim, ó, aqui. Ah, como assim? Eu precisaria do Serginho. O Serginho seria a melhor opção aqui agora pra eu subir essa montanha o mais rápido possível. Eu acho que tem uma parte da montanha que a gente não tá utilizando como vale perdido. Então dá pra fazer... É... A central nessa parte. No caso, o arsenal de guerra que a gente pode fazer. Secreto. Hum. Toda montanha dá pra ser usada. Olha ali. Tem aquilo lá que tá sendo usado. Qual? Não, mas eu queria... Então, exatamente. Eu queria uma. Essa aqui tá sendo usada. Só que a gente bota aqui. E tira o... Não, é que tá uma bosta. Hum. É porque eu queria fazer uma ligação do laboratório pro arsenal, entendeu? Hum. O laboratório tá lá, mais ou menos. Lá na frente. Então, tipo... A ideia é vir de lá um corredorzinho. Se a gente fizer no meio dessa montanha, talvez dá. Porque essa montanha aqui é grande, né? Quer ver? Quer ver? Deixa eu pegar aqui o negócio pra vocês entenderem. É a ideia aqui do rolê. A gente quebra aqui, ó. E faz aqui, ó. O que que tu acha? A gente... Tipo... Ah! Essa... Essa parte aqui a gente pode deixar como garagem. Tipo, pra colocar os veículos... É... Táticos. Jeep de guerra. Tanque de guerra. A gente porta um foguete? Não, amigo. Porque foguete não dá pra, tipo, controlar, assim, problema de dinossauro, né? Foguete é utilizado pra atacar outro país, não, né? Mas a gente pode ter foguete. Tá, a gente pode ter um foguete. A gente tem dinheiro pra esse. A gente tem orçamento. Agora passa aí, passa aí. Olha, vai dar ligação bonitinha aqui, ó. É, mas aqui não vai ter que ser aberto, não. Porque... Ou pode, pode ter um vidro. A gente pode botar de vidro. É? A gente pensou junto. A gente é quase um conectado. Amigos. Não, não. Não é só amigo não, galera. A Lockeruxa é real. Criem F6 de Lockeruxa. Espalhem a mensagem. Quem espalha a mensagem, fica mais feliz. Tá bom, então. Então, a ideia é essa. O que que tu acha? Então, me dá aí a máquina. Depois de mim. Ah, então vai pegar a tua. Sério, porque eu saí fora. Tô usando a minha aqui agora. O problema é teu. Não tô nem aí. O problema é que é muito estreito. Olha só. A gente vai ter que diminuir o tamanho da garagem. Porque a montanha é muito pequenininha. Eu pensei que ela fosse mais gordinha. Ela não é tão coruja, mano. Ela é tão gordinha. Ela é tão gordinha. É porque eu sou gordinha. Enfim, não sei. Ela não tá entendendo nada. Não, é uma piada muito interna. Na verdade, não é interna. É uma piada externa. Mas é interna. Não é interna de interna de internidade. É uma interna externa. Exatamente. É porque é interna. Porque é interna só pra quem não viu. É, você quer contar pra galera? Não. Não? Eu vou contar. Galera. Não. Vou me deixar com o Mr. Egg. Alguém descobre aí. É um vídeo no YouTube que uma pessoa fala isso. Enfim, é só isso que eu vou dizer. Vocês tentam adivinhar aí. Mas bom, é... Coruja, aqui... Não tá... Acho que não vai ser... Não vai dar pra fazer, mano. Porque é muito... É muito aqui, ó. São três blocos de distância. Na real, a gente tem... Uh, cacete. Aqui, ó. Essa montanha é muito pequenininha. Uh, uh. E, tipo, a garagem... A garagem acho que tá do tamanho bom, tá ligado? Eu não queria mexer nessa garagem. Aqui, tudo isso aqui a gente bota de vidro. Mas é aí que tá. Tu acha que isso aqui é pequeno, do mesmo jeito. Não vai dar pra nem colocar a arma direita aqui. Quero fazer um espaço legal, mano. Gente, ó... Que doido. Como não dá pra fazer um espaço legal? É, só você aumentar pra ir, é verdade. Deixar um corredorzinho ali. Pode ser, pode ser. Pode ser que fique maior pra ir, né? Pra esse canto aí. Pode ir, ó. É, mas aqui é aberto já, ó. Tá vendo? A gente bota uma paredezinha. Só sem simular, tipo... A gente pode fazer um túnel pra outro pedaço da montanha. Um túnelzinho aqui, ó. Vidro. Vai ficar legal. Eu acho que vai ficar também, galera. Vamos projetar essa ideia, vamos fazer aqui algumas coisas. E aí, quando tiver mais ou menos pronto, eu mostro pra vocês. Na verdade, eu vou fazendo com tempos, assim. Vou mostrando como é que tá ficando no vídeo. Galerinha, fechamos aqui a parada pra gente ter a ideia, né? De como que vai ser. Só que uma coisa importante. Uma coisa importante. Pô, bacana, hein? Que? Pô, bacana o quê? Deixa eu pôr pra fora aqui? Fala aí, coruja. Se não põe, deixa eu pôr pra fora. Legal. Não, uma coisa que a gente não fez, a gente não botou nenhuma entrada, né? Só tem, tipo... É, tipo safe mesmo. Tá aqui dentro, não sai nunca. Não, não terminamos, não terminamos ainda. Não terminamos ainda, galeria. Foi só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. E olha só, aqui a gente colocou um que pede, aí tem a senha. No caso, a senha é 2304, que é a data do meu aniversário. Que já tá quase chegando, hein? Vocês poderiam preparar um presente bem legal pra me dar. F6 aí de plantão, poderia, né? Quem sabe, fazer um presentão bonito. Ó, e aqui a ideia é colocar as armaduras que tem no mod também. Ó, a gente pode colocar as... Tá vendo ali o capacete ficou meio de lado, ficou meio tortinho. Mas isso aqui é um capacete de gás, gente. Então, tipo, a gente pode colocar as armaduras aqui e também as armas penduradas. O único problema que eu e o Kuro a gente conseguiu observar é que não tem nenhum mod possível pendurar arma. Não existe, não sei por quê. Não tem, não existe. Não dá pra fazer isso. Simplesmente não tem no Minecraft. E agora, Kuro? Agora a gente tá sem, né? Não, porque aí vai ser muito paga a gente fazer esse sistema todo e chegar aqui e colocar um baú e colocar as armas dentro, mano. Juro pra tu. Sabe uma coisa que você deveria fazer, primeiramente? Hã? Tirar esse mod de movimentação que tá horrível. Por quê? Fica tudo bugado? Fica tudo bugado. A gente não consegue usar as roupas do mod. Eu fiz mó roupa no bonito, eu não consigo usar. É, esse é o problema também. Porque, tipo, quando a gente pega uma roupa desse mod aqui, fica toda bugada no nosso corpo por causa desse mod de movimentação. Mas é que tá, sem esse mod de movimentação, a gente não consegue fazer as famosas dancinhas. Tem que a gente já tem um tempo que a gente não faz, né? É, ninguém falou nada. Cadê as dancinhas? Ninguém falou nada. É, mas é que esse mod tem as dancinhas. Eu acho que o galera que queria mod... Você vai ter uma opção de desligar ele? Não sei, eu acho que o pessoal... Tem, tem como? Tem. Como que faz isso? Deixa isso funcionar mesmo. Hã? Foi? Não. Você tá andando tudo bugado, o que aconteceu? Como assim, tá andando tudo bugado? Tá andando, fazendo um eco-ject? Ah, não, sou eu mesmo que tô fazendo um rocker. Enfim, gente, eu não sei, tá ligado, qual que é a melhor solução, comenta aí embaixo. E uma outra coisa que a gente tem que procurar também é mod de veículos. Porque eu olhando aqui nesse modpack, não consegui encontrar naves, esse negócio, ou veículos, tipo, militar. Aparentemente nenhum existe aqui no modpack, eu vou ter que colocar. Enfim, eu não sei qual mod colocar, porque a flange mod, dá 1.6.10, não funciona aqui, que aqui é 1.2.2. E eu acho que a flange não atualizou a flange lá do exército, certo? Não, com certeza não. Oxe, será que esse bagulho funciona? Esse walk to wreck? Esse aqui talvez seja, possa funcionar, Coruja. Vamos pro laboratório, vamos pro laboratório. Como é que a gente vai pro laboratório? Ô, o que que você fez aqui? Ah, eu tava testando o guin da Xzão. Caraca, o maior guin da Xzão. A gente bota, ah, botar uns blocos aqui, a gente bota nele, aí ele vai... Caraca, olha o túnel desse aqui. Isso aqui é pra construir o que? Vai construir um shopping? Exatamente. Só que a gente tem que colocar o negócio aí da Start, ó. Só que eu não sei como vai funcionar ele, não. Da hora. Ô, tem muita coisa pra gente fazer. Tem loja de brinquedos que a gente pode fazer. Sabe, tem os brinquedos... O Jurassic World adicionou uns brinquedinhos. Na verdade, o Jurassic World não. O Jurassic Craft, o mod, né? Adicionou uns brinquedinhos, tipo uns toys. São tipo dinossauros réplicas, só que em formato de brinquedo. Cara, é de cartoon. Então a gente pode fazer uma loja de brinquedo em si. Enfim, tem muita possibilidade. Eu queria saber da galera comentando aí embaixo o que que eles querem que a gente faça primeiro. O problema é que não tá muito funcional, ó. A gente tem que dar a volta do arsenal pra cá, né? A gente tem que fazer um caminho... É só fazer um carro, na verdade, amigo. A gente tem que fazer um caminho mais curto. É só fazer um túnel aqui embaixo. Fazer um elevador. Então essa é a ideia, fazer um túnel, mas tipo, túnel saindo daqui, pra lá? Não, elevador. Fazer um elevador. Que elevador, amigo? Elevador de onde? Tem, tem. Tem moda de elevador. Tá, mas a gente tem que fazer um túnel pra lá primeiro. Pra depois fazer o elevador lá na frente. Sim, sim. Vai ficar bonito. A gente tem que fazer um túnel assim, ó. Deixa eu passar, deixa eu passar. Vai fazendo aqui que eu vou tentando fazer o que eu vi ali talvez funcione pra prender a arma. Também não sei se vai funcionar. E cadê o denonistro esquerdo? Ah, ele tá aqui, ó. Nesse caminho aqui a gente pode fazer algumas salas, hein? Como assim? Sala de quê? Sei lá, uma sala de testes, berçários. Sala secreta? Não, tipo, sala de laboratório mesmo, berçário e tudo mais. É, pode ser, pode ser. É porque, tipo, a gente não tá utilizando o berçário, a gente tá utilizando mais o berçário aqui de cima, né? Então, que tá horrível. Ah, não tá tão ruim. Tá assim. Tá, tá pouco ruim, mas não é muito ruim. Vamos fazer um berçário de verdade, né, amigo? Pra cada espécie, fazer uma sala. Tá, tudo bem. A gente pode testar isso mesmo. Tá, onde eu peguei a madeira? Joguei no chão, será? Agora eu não peguei. Deixa eu jogar isso aqui. As armas penduradas. Pode ser que esse item funcione. É isso aqui que eu vou tentar fazer agora. Só que ele vai precisar disso e vai precisar de ferro também. Isso aí que eu tenho ferro. Eu não sei, você tá em laboratório? Tô no... É, tô aqui. Então vem cá, hein. Nossa, o meu inventário tá tão bagunçado, velho. Você não tá ligado. Eu também, tá tudo uma bosta. Tem quartos, tem um monte de coisa, velho. A gente pega aqui agora o ferro e coloca aqui. Beleza, fiz o item. Agora com esse item aqui, será que funciona? Vou colocar aqui. Acho que não. Mas a ideia é boa, pelo menos. Ué, como é que coloca as coisas aqui? Pera. Não tá indo. Não, não funciona. A arma não funciona. Mano, como que a gente vai fazer essas armas ficarem expostas? Essa é a ideia, mas a gente não tá conseguindo. Como? Como? Se alguém souber um mod, eu dou 20 dólares no PayPal e comenta aí embaixo, na real. Sem sacanagem, mano. Não sei, mano. Não sei mais o que fazer. Eu queria deixar... Ah, tem esse outro item aqui. Pode ser que funciona. O walkie case. Tá bom? Deixa eu fazer. Também é do... É, walkie case. Deixa que eu faça. Working? Não, o cara já entendeu meu inglês tudo errado. Pera aí, calma aí. Você não tá entendendo meu inglês? Certo, migu. Deixa que eu faça aqui. Vou pegar aqui lã. Vai precisar de lã, madeira e vidro. Simples, simples, simples. Vou pegar aqui. Depois vai arrumando os baús ali que eu tô jogando nos itens e tudo. É, tô vendo. Tá vendo? Tá gostando? Aham. Tô mando. Tá, deixa eu pegar aqui. Beleza. Fiz o item. Esse aqui, por favor. Não vai. Não vai também. Não vai. Mano! Como é que a gente vai fazer? Isso aí é uma espada, walkie. Mano, mas e aí? A arma também é uma... A arma é um bicho funcional também. Não é. Isso aí nunca vai funcionar. Quer ver? Vou pegar uma espada minha aqui, ó. Ah, velho. Eu queria, tipo, botar algum jeito de botar a arma, galera. Pendurada. Será que aquele ali de espada não funciona? Tá vendo? O suor de pedestal não funciona? Não, eu já fiz ele também. Eu fiz ele. Então, eu não sei. Não sei qual o item. O item frame do Minecraft, antes que vocês comentem, também não funciona, galerita. Não tem como. Esses itens aqui também, walkie potion também, a gente não conseguiu botar as armas. Só funciona pra poções. Pode ter, talvez, algum mod que você coloque o item no chão, sabe? Será que vai ter isso? Não sei. Né, pode ser que a gente consiga colocar. Enfim, comenta aí embaixo, me ajudem muito. É sério, eu tô precisando desse item pra deixar o nosso arsenal de guerra muito mais funcional e muito mais bonito. Essa é a nossa ideia. Enfim, gente, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo o nome dos dinossauros que estão faltando. O dele no nicho não tem nome, a gente precisa colocar o nome. Eu vou fazer a jaula dele no próximo episódio. Fiquem tranquilos. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, não falei, tchau. E fui, valeu.